Hoje eu estou aqui com essa Fiat do Cato do ano 2003-2014, o motor é um F1A Multijet 2.3 16V Turbo Diesel Esse carro está com um problema aqui que ele está passando óleo para a água, ou seja, o óleo do motor está indo para o sistema de arrefecimento Está acontecendo isso aqui, aqui é o reservatório de água que eu tirei para lavar, lógico, ele está cheio de óleo de motor misturado com água Responsável por esse problema, que é até um problema simples de resolver essa peça aqui Esse aqui é o trocador de calor do motor F1A das Ducato, o 2.3 E é essa pecinha aqui que ocasiona esse defeito aqui No motor o óleo não tem contaminação, por enquanto Está normal, óleo de carro diesel é assim mesmo Foi substituído há pouco tempo esse óleo, mas eu vou substituir de novo óleo e filtro, claro É isso aí, antes de você condenar cabeçote, bloco de motor, como eu já vi muita gente aí falando na internet Muita gente gosta de mistificar o problema de um carro Esse problema aqui é muito simples É só trocar o trocadorzinho de calor ali, o radiador de óleo, chame aí como quiser Que resolve o problema, todas que eu peguei até hoje, todas eram trocador de calor Nunca nenhuma foi cabeçote, trincado ou bloco, como eu já vi muita gente dizer aí Claro, que pode acontecer, né? Mas é bem mais fácil ser o trocador de calor, até seguindo a lógica Do que ser problema de cabeçote, trincado ou bloco, né? É isso aí, já já chega uma peça nova para a gente colocar aí E vai dar show, beleza? É isso aí Aí, já substituí lá o trocador de calor, coloquei um novo agora, o motor já está funcionando Fiz uma limpeza no reservatório de expansão na medida do possível Aquele reservatório é muito ruim de limpar O correto era colocar um novo, né? O carro está com 310.208 km rodados, né? Motor STD Motor F1A, multijet, 2.3 E6 Ventur Diesel Limpei o reservatório na medida do possível, melhorou bastante Agora a gente tem só água aí dentro, né? Não tem mais óleo Motor caladinho aí, ó 310.000 km, né? Carro de lotação, roda dia e noite sem parar, né? Para quem disse que Ducato não presta, está aí, né? Aí tu abre aqui, ó Nada de fumaça, né? Então o motor está zero, né? Ó Nada A peça que a gente colocou foi essa aqui Paralela, 700 pila Aí anormou, né? E agora é só rodar Fechou Agora eu vou dar uma volta nela